É uma longa história como alimento e planta medicinal nas culturas indígenas e o fruto é cercado por lendas e mitos, né? Pois é, Joyce. O mais interessante é isso, que eles sempre dizem, é uma planta sagrada, uma estrutura sagrada, uma flor muito importante, porque ela tem um cheiro maravilhoso e é uma das poucas espécies botânicas que nós temos documentação provando que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas já cultivavam, quer dizer, não era apenas uma cultura de extração, eles entravam na mata e colhiam onde havia, não, já havia uma preocupação de em toda a Oca, em toda a Taba, em todo lugar que havia um assentamento dos povos originários daqui do Brasil, ter ali pertinho do lado um pé de maracujá. Isso daí não só tem um sentido sagrado, esotérico, espiritual, mas principalmente medicinal, por causa de tantas coisas boas que o doutor está aí dizendo, dizendo para a gente. E olha, é tudo daqui então, a gente tem que aproveitar porque essa riqueza é nossa.